Quando o assunto é tecnologia e inovação, a Mitsubishi Electric sai na frente, trazendo qualidade para o reparo do seu equipamento. São vários pontos que nós podemos citar aqui do porquê fazer o seu reparo com a Mitsubishi Electric Brasil. Um deles é que só a Mitsubishi Electric Brasil tem peças e componentes originais, de acordo com aquilo que foi pensado pelos engenheiros na fabricação do equipamento. O segundo ponto é que nós somos o fabricante do equipamento, ou seja, nós temos, além de componentes originais, nós temos os esquemas elétricos, nós temos o contato direto com o fabricante lá no Japão, temos toda a documentação necessária para poder encontrar o problema no seu equipamento e deixá-lo conforme o projeto original. Temos também simuladores dedicados que vão permitir que a gente encontre o defeito do seu equipamento aqui no laboratório. E por último, é interessante citar que nós temos o suporte técnico direto da fábrica no Japão. E isso é um grande diferencial, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é só um pequeno componente que eu vou colocar ali no meu drive ou no meu CNC. Mas a gente esquece que esses componentes trabalham em conjunto com outros periféricos. Por exemplo, o drive trabalha em conjunto com o motor, o motor trabalha em conjunto com o encoder, que trabalha em conjunto com o drive, que trabalha em conjunto com o CNC. E às vezes um pequeno componente que você coloca e que não é correto, que não está dentro das especificações originais, pode vir a danificar outros equipamentos da sua máquina. Esse é um dos principais motivos pelo qual a gente recomenda o reparo junto com a Mitsubishi Elétrica Brasil.